Aqui funciona a Politec na cidade de Juína. Antigamente era bastante comum nós passarmos nessas imediações e ver filas gigantescas para ter atendimentos na unidade. Agora o procedimento teve uma alteração. As pessoas podem fazer o agendamento prévio através do endereço da Politec na internet. Desta forma, reduz o número de pessoas, porque ela já vem no horário programado. Nós conversamos com o gerente da unidade que falou sobre esse avanço e como as pessoas podem se adaptar para serem atendidas. Agora um dos fatores que tem atrapalhado é a questão das documentações pendentes que as pessoas acabam tendo quando chegam para serem atendidas no local. Agora nós não temos a fila presencial. Nós temos o agendamento online no site da Politec, onde o próprio usuário realiza esse agendamento. No próprio site da Politec a pessoa entra, lá vai estar disponibilizado quais são as documentações obrigatórias, que a pessoa deve conferir essas documentações tendo que estar legíveis e originais para estar trazendo na sede no dia da confecção. E aí está realizando a confecção, a dita confecção na sede da Politec. É até um dos problemas que nós andamos tendo, é essa questão das documentações. Porque quando era o agendamento presencial, uma vez por mês, ficava toda a equipe de papiloscopistas conferindo as documentações do público usuário. Agora não. No momento do agendamento tem uma relação de documentos necessários que o próprio usuário deve fazer o check-in dessas documentações e trazer no dia do agendamento. Se a pessoa tiver com pendência no CPF, não tiver uma certidão original de nascimento ou de casamento, ela não consegue confeccionar. E aí ela tem que fazer o novo agendamento para estar regularizando os documentos e aí fazer essa confecção. Por exemplo, do CPF é no site da Receita Federal. O próprio usuário consegue estar checando para ver se esse CPF está irregular ou não. E aí ele solicita essa regularização no site da Receita. Aqui nós só mexemos com a confecção. E lá, quando você abre a página, ele já te dá o direcionamento de agendamentos online. Hoje a Politec trabalha com o agendamento online, a gerência de Primavera e a gerência de Juína, que está em fase de teste. Cuiabá tem o ganha-tempo, porém é a própria CEPLAG que faz esses agendamentos. O horário de atendimento é o horário administrativo, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Porém, trabalhando no sistema de plantão também. Também a população consegue fazer o agendamento pelo QR Code. Nós temos o QR Code aqui fixado no vidro da porta. Então, aquela pessoa que tem a dificuldade de agendamento, ela pode estar vindo aqui. A gente auxilia ela a fazer esse agendamento no momento. Quando abriu esse agendamento online, todos os dias ele abre de terça a sábado. Então, a partir da meia-noite, meia-noite dois, a população consegue fazer o agendamento. Porém, é acumulativo. Então, hoje abre a meia-noite para o dia posterior. Então, no período matutino e vespertino. Amanhã abre para outro dia e ele vai acumulando. Então, até onde nós conseguimos acompanhar, já está para o mês seis desse ano, já tem agendamentos. Então, é uma coisa que a gente não tem um controle. Está tendo agendamentos duplos. Uma pessoa faz dois a três tipos de agendamento. A gente consegue cancelar um desses agendamentos. Tem pessoas que estão agendando e não estão vindo. A gente está tendo um número de faltosos até consideráveis. Abre em média de 25 agendamentos diários. Nós estamos conseguindo atender 20. Desses 20, nem todos estão com os seus documentos regulares. Então, acaba diminuindo a quantidade de confecções de RG. Pela Politec, serviços administrativos, nós temos a confecção do RG. E aí temos a parte de medicina legal, que aí temos os médicos, os legistas que trabalham com necropsias. E a parte de perícias em vivos, que a própria delegacia solicita. Temos a parte de criminalística também, que são os perícios criminais, que realizam esses atendimentos também, solicitados pela delegacia, Ministério Público. E a identificação, que é o confronto papiloscópico que a equipe de identificação realiza. Além da confecção do RG, eles fazem esse confronto. Pessoas que são detidas, que passam por aqui em necropsias, pessoas vítimas de algum tipo de violência que é solicitado, a equipe de identificação realiza isso também.